O vereador Rodson Lima Bob comentou sobre as obras de prevenção contra as enchentes próximas à entrada da rodoviária nova da cidade. Aí a questão da entrada da nossa cidade de Itaubaté, a entrada aí próximo da rodoviária, ali na Dom Pedro, e começou uma obra importante ali de prevenção contra as enchentes. Você que passa naquele local nos dias de chuva sabe o transtorno e o caos que era o túnel ali da rodoviária nova, enchia, alagava, enchia de água e criava ali um trânsito ali. As pessoas ficavam paradas esperando essa água baixar por uma, duas horas, trazendo um transtorno muito grande. Você pode ver de perto aí uma solicitação antiga, um problema antigo na cidade de Itaubaté, que nós estamos conseguindo resolver através aí da Secretaria de Obras, através da atenção da Prefeitura Municipal da nossa cidade, está conseguindo dar solução. Porque é um gargalo importante que precisa ser resolvido. É a entrada da nossa cidade de Itaubaté. É a entrada da nossa cidade de Itaubaté.